No final do jornal. Agora, 7h24, depois da morte de uma capivara que aguardou 20 horas por atendimento e não resistiu em Blumenau, autoridades de segurança de Santa Catarina decidiram criar uma portaria de cooperação para resgate e atendimento de animais silvestres. Moisés Stucker está chegando ao vivo e explica melhor essa iniciativa. Oi, Moisés. Verdade, Lucas. Para estabelecer, na verdade, uma ordem, uma portaria para padronizar alguns serviços em relação ao resgate de animais silvestres aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então, as forças de segurança decidiram fazer uma espécie de uma cartilha, um manual de como proceder e quem deve atender. E quando eu falo forças de segurança, envolve a Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, e também o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. De quem, então, vai ser a responsabilidade? Olha só, a Polícia Militar Ambiental fica responsável, então, pelo resgate dos animais silvestres nativos, que vai ser realizado, então, somente após o IMA disponibilizar um local adequado para o encaminhamento desses animais. Já o IMA fica responsável por realizar as parcerias e credenciamentos com clínicas e hospitais veterinários para fazer o atendimento a essa fauna silvestre. Já o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina fica encarregado pelo resgate dos animais silvestres peçonhentos, como serpentes, escorpiões e também as aranhas. Além disso, um grupo de trabalho, olha só, de resgate, que foi denominado GTR, vai ser criado, formado pelos três órgãos, com o objetivo de alinhar e aprimorar algumas ações de resgate. Como é que a população, então, deve solicitar esse resgate de animais silvestres? Em caso, então, de animais silvestres, doentes ou feridos, a população pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Atenção, essa informação é super importante. Então, a Polícia Militar vai receber a ligação por meio do telefone de plantão, o telefone de emergência, que é o 190, ou pelo aplicativo da Polícia Militar Cidadão, que você baixa no seu smartphone. Depois disso, a própria polícia é encarregada de acionar a Polícia Militar Ambiental para fazer esse procedimento do resgate dos animais silvestres. Já em ocorrências que envolvem animais peçonhentos, então, o contato é feito diretamente pelo telefone de emergência dos bombeiros militares, que é o 193. Informações importantes que, com certeza, vão favorecer esse resgate de animais silvestres aqui em todo o nosso estado de Santa Catarina. Viu, Marta e Lucas, agora?